Olá pessoal, Thiago Servo, campeão da Grande Conquista, e Gisele estão juntinhos e postaram um vídeo nas suas redes sociais. Thiago e Gisele, após o final do reality, a Grande Conquista, estão cada dia mais unidos. Antes de tudo, já quero pedir para você que está assistindo, deixar o joinha e se inscrever no nosso canal. E lembrando que todos os dias vamos ter vídeos de Thiago Servo e Gisele aqui no canal. Então, se você não é inscrito, se você não é inscrita, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que virão. Oi gente, tudo bem com vocês? A gente está aqui para agradecer os Tieles, Portal Tiel. E Tieles na Moita. Pelos presentes lindos aqui, gente. Olha, olha o que a gente ganhou de lindo. Eu e você. Muito obrigado, gente. É isso. Merci, Cherris. Merci, meus amores. A gente ama vocês muito. Que Deus abençoe, viu? Beijo. Bom dia, bom dia. Que Deus abençoe o seu dia, viu? E a mensagem do dia é... Se você não acreditar em você, ninguém mais vai acreditar, tá? Você tem que ser o seu maior torcedor. A pessoa que mais vai te cobrar também, mas o maior. Não deixe de se cobrar, mas não deixe de se elogiar. Dê valor a cada conquista. E acredite em você. Tenha fé em Deus. E acredite. E não conte para ninguém. Comece a fazer nem que for devagarzinho. Que devagarzinho, de pouquinho em pouquinho, cada vez você vai chegar mais perto do seu sonho. E quando as pessoas pagarem para pensar, já não dá tempo mais nem de te criticar. Você já está tão perto. Beleza, gente? Um beijo abençoado para vocês, tá? Oi, gente. Tudo bem com vocês? A gente está aqui para agradecer os Tieles. Portal Tiel. E Tieles na moita. Pelos presentes lindos aqui, gente. Olha. Olha o que a gente ganha de lindo. Eu e você. Muito obrigado, gente. É isso. Merci, Xerris. Merci, meus amores. A gente ama vocês muito. Que Deus abençoe, viu? Beijo. Bom dia, bom dia. Que Deus abençoe o seu dia, viu? E a mensagem do dia é... Se você não acreditar em você, ninguém mais vai acreditar, tá? Você tem que ser o seu maior torcedor. A pessoa que mais vai te cobrar também. Mas o maior... Não deixe de se cobrar. Mas não deixe de se elogiar. Dê valor a cada conquista. E acredite em você. Tenha fé em Deus. E acredite. E não conte para ninguém. Comece a fazer nem que for devagarzinho. Que devagarzinho, de pouquinho em pouquinho, cada vez você vai chegar mais perto do seu sonho. E quando as pessoas pararem para pensar, já não dá tempo mais nem de te criticar. Você já está tão perto. Beleza, gente? Um beijo abençoado para vocês, tá? 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 Obrigado.